Após conseguir a liberdade, Flash decide ir até a Austrália resolver um problema que o Superman causou nos tempos do regime. Ao vermos um homem caminhando com muita dificuldade no meio do nada, sua mente diz apenas para ter paciência e ignorar a dor e a limitação. E quando notamos que o sujeito está usando uma tornozeleira eletrônica, seus pensamentos emitem uma conhecida frase. Meu nome é Barry Allen e eu sou o homem mais rápido do mundo. Dessa forma, fica claro que toda aquela agonia que o indivíduo está sentindo não é por cansaço e sim por frustração, já que o grande Flash não pode correr. Em seguida, vemos que ele está na pista mais longa e reta do mundo que fica na Austrália e que ela quase não possui tráfego, ou seja, um paraíso para qualquer velocista. E enquanto ele fica pensando nos tempos em que ele costumava passar por ali para correr e pensar, ele lembra novamente que não tem mais permissão para correr, então ele só pode pensar. Dessa forma, vemos um flashback de um protesto que aconteceu próximo dali no início do regime do Superman. E quando o Flash apareceu junto com o Superman e a Mulher Maravilha mandando os manifestantes irem para casa, um rapaz chamado Mitchell Davis surgiu com um traje tecnológico se mostrando a favor dos protestantes. Seu nome de herói era Galaxo. Entretanto, sua coragem por ter enfrentado os dois seres mais fortes do mundo custou caro, pois Clark e Diana bateram nele com tanta força que o deixou paraplégico enquanto Barry apenas assistia. Depois ele descobriu que o garoto o conheceu pessoalmente anos atrás e que o seu herói preferido era justamente o Flash. E enquanto o velocista ficava pensando nas pessoas que ele decepcionou por ter se aliado ao Superman, uma carreta que passava por ali perde a direção e começa a capotar. Dessa forma ele decide usar os seus poderes e sua tornozeleira começa a apitar. E enquanto o herói corre para salvar uma vida depois de muito tempo, ele lembra que uma das condições para sua liberdade foi de não usar os seus poderes, mas ele não pode ficar parado enquanto uma pessoa fica prestes a morrer. Em seguida, sua tornozeleira começa a apitar mais alto e o telefone em sua cintura toca. E quando ele atende, Batman diz que ele quebrou o acordo. Com isso o velocista começa a se explicar e Bruce informa que já notificou uma equipe de emergência para ajudar o caminhoneiro e o manda ficar longe de encrencas. Um tempo depois, vemos Barry batendo na porta de uma residência de uma pessoa que ele achava que estivesse morto, mas recentemente ele descobriu que estava enganado. Desse modo uma mulher atende e Barry pergunta se ele é a senhora Davis, ou seja, ela é a mãe do rapaz que ficou paraplégico. E quando ele pergunta se Mitchell está, ela o convida para entrar dizendo que ele nunca sai de casa. Dessa forma, ele diz que sabe de sua condição e que disseram que ele tem chance de andar novamente. Ao ouvir aquilo, a senhora diz que o maior problema é que ele não quer, pois aqueles heróis quebraram muito mais do que sua coluna. E no instante em que ela abre a porta do quarto, Barry se aproxima de Mitchell e o rapaz pergunta quem é ele. Dessa forma, ele responde que o seu nome é Barry Allen e que era o Flash. Ao ouvir aquilo, o garoto pergunta por que ele está ali e Barry responde que quer falar sobre Galaxor. Com isso, ele diz que Galaxor foi estupidez e Barry discorda dizendo que ele foi um herói e que sente muito pelo que aconteceu. Desse modo, a senhora Davis, que estava emocionada, começa a chorar e Barry pede desculpas por não ter sido tão bravo quanto ele e também por ter fugido. Em seguida, ele informa que leu sobre o caso dele e que gostaria de ajudar se ele permitir. E quando o rapaz pergunta se ele não tem coisas para fazer, Barry diz que não está com pressa. Um tempo depois, vemos Mitchell em sua reabilitação e Barry dizendo para ele ter paciência e ignorar a dor e a limitação exatamente como disse para si mesmo quando estava na estrada. E enquanto Mitchell continua dando os passos, vemos Barry feliz e muito empolgado por estar ajudando aquele jovem corajoso que ele tanto admira.